E aí, trazendo hoje, Race Master, um jogo aí de corrida pra você jogar no seu celular. Daí, seja, deixa aquele like, se inscreve aí e bora jogar. Olha aí, jogão de corrida. Tão umas bolas aqui no meio da pista, mano. Tá, tô chegando aqui num cara, comecei mal ali, me perdi nos controles, mas depois eu peguei o jeito aqui de como que vira mais ou menos e tão passando aí a galera. Olha aí, tá em segundo agora, tava em primeiro, mas o cara me passou. Passei ele de novo, o cara me passou. Fim das contas aí é segundo mesmo. Compensa da corrida, novo item. Legal. Dá pra eu melhorar aqui a minha... Melhorar aqui a velocidade máxima, é isso. Vamos continuar, então. Agora não, fecha isso aqui. E bora pra Race. O cara me passou e eu ainda bati no negócio ali, ó, tô em sexto. Parece que é uma corrida aí com seis corredores, então. Vamos lá. Olha, ali tem os espinhos. Epa, quase bati ali, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E voa! É isso aí, dessa vez pegamos aí, então, o primeiro lugar no jogo, né? Beleza, vamos continuar aqui a melhorar da velocidade, melhorar um pouco a direção também. Beleza. Beleza. Obrigado.